Não quero ser alguém que cai e se acomoda pelo chão Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém Eu quero me oferecer pra ir buscar o meu irmão Lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém Quero ser alguém que faz alguém capaz de refletir a tua luz Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser Eu quero ser alguém que faz alguém capaz de refletir a tua luz Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser Eu quero ser alguém que faz alguém capaz de refletir a tua luz Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser Valeu a pena ser Valeu a pena ser É isso aí